Fala galera do Garage RJ, beleza? Bom, tô aqui com a Chevrolet Tracker Tava fazendo um testezinho aqui Andando com ela Será um dos últimos vídeos nossos aí com o carro E bom, espero que vocês tenham gostado do conteúdo que geramos com ela Tá bom? Já deixa o like, se inscreve no canal Rumo aos 50 mil inscritos Somente agradecer a todos aí pelo engajamento Pessoal que me acompanha E as pessoas que vão surgindo aí com o tempo novos Inscretos, sejam bem-vindos aí Bom, essa aqui é uma Tracker Premier Tá bom? 1.2 Como é que eu sei que esse carro aqui é 1.2? Porque ela vem no teto solar A Tracker que tem um teto solar É somente a Premier E com o motor 1.2 turbo Que a Chevrolet diz ter 133 cavalos Tá? Eu acredito que seja mais, seja o 140 Porque esse carro aqui, ele é muito esperto Tá? Ele é bem ágil É um carro aí que você anda Com ele, pelo menos até De 0 a 80 Tá? Eu falo 0 a 100 Mas bota aí 0 a 80 Ele é considerado esportivo Pela dinâmica e pela Arrancada que esse carro tem E por exemplo, ele tá abastecido com etanol Então ele fica ainda mais esperto, tá? Bota aí uns 143 cavalos Eu diria que esse carro tem Abastecido com etanol Então, são números muito fortes Ele também tem bastante torque Por exemplo, eu tô aqui Eu tô aqui a 15, 10 por hora Se eu pisar fundo Ele não vai responder imediatamente Ele vai dar aquela arrancada Mas é aquela coisa meio Lenta Mas aí logo em seguida Tu sente a turbina encher E quando ela enche, cara Ele vai até Não poder mais Tipo assim, é muito maneiro Agora, claro Passou de 100 por hora Ele já começa a ficar bem devagar Assim, como é que eu vou te explicar? Bom Se você tiver a oportunidade De andar numa Tracker 1.2 E dar uma arrancada com ela Tu vai sentir que esse carro é muito forte Tá? Mas por exemplo Até 100 por hora Ele vai te agradar Depois disso Ele vai perder basicamente metade Assim, de desempenho Tá? Não é que ele não vai subir a velocidade Ele vai subir Eu, por exemplo Eu botei nesse carro Foi 145 na estrada Chegou a 150 Só que de 110 em diante Ele sobe Aí a 120 em diante Ele fica mais devagar ainda Tipo assim Tu vê que a velocidade vai estar subindo Só que é um ritmo bem mais devagar Entendeu? Que é Que é Que é Digamos a tendência do carro, né? Esse carro Ele não é um esportivo A proposta dele não é essa Tá? Apesar de ser um desempenho Muito satisfatório Mas é O motor explica Por que ele Ele em alta velocidade Ele tende a morrer, né? Digamos Porque é um motor pequeno A turbina É pequena E 3 cilindros Juntando esses componentes Com um torque bom Né? Ele de 0,80 Vai ser excelente É um canhão Porque A turbina é pequena, galera Ela pra arrancada Ela pra arrancada Pra desempenho Pra retomada Pra ultrapassagem É excelente Porque ela enche rápido E entrega tudo Então É excelente Mas pra altas velocidades Ela já não é legal Tanto que o pessoal Pra performance Eles usam a turbina maior Pra quê? Pro carro Que já tem muita cavalaria A gente tem remap Stage Não sei lá o que Ele Ele vai reagir bem Né? Até ali Até ali A casa dos Por exemplo Até a 100 por hora Ele vai reagir bem Com uma turbina grande Com um carro preparado Só que de 100 em diante Ele ainda vai reagir melhor Porque a turbina maior Quanto maior a turbina for É... E dependendo da preparação O carro em alta velocidade Ele vai ter um desempenho melhor Do que em baixa velocidade Já a turbina pequena Aliada ao motor Pequeno E taxa de compressões menores E com torque legal Ele já vai ser bom Em baixas velocidades Tá? Então A proposta de um carro desse aqui Vai ser pessoas que vão usar o carro Nos urbano Vai usar o carro Pra viajar Vai usar o carro Pra passear Então Pra proposta dele Tá excelente Tá? Ele até Surpreende Eu gosto do track Comparado a Hyundai Creta Jeep Renegade O pessoal fala Que ele compete com o Compass Eu acho o Compass Um segmento superior Mas ele pode considerar Principalmente Com o Compass Sport Mas o Jeep Tem um acabamento melhor Que o da Chevrolet Mas por exemplo Renegade Creta Ford Acho que Não tem Um Ford que compete Com esse carro aqui Território Tudo Compete com o Compass Qual outro carro também? Fiat 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 não tem nenhum Né? Até o momento Mas qual carro? Bom Da Volks Nivus Ou T-Cross Tá? Tá mais pro T-Cross Mas o Nivus também compete com esse carro aqui É... O track se sai melhor Em todos esses carros aí Tá? Pode perder um pouco em relação ao acabamento Tende a melhorar Tem um painel TFT Eu espero que futuramente Esse carro tenha Aí vai ficar bacana Mas... Tirando isso, cara O carro é excelente Teto solar panorâmico Ele é bem dinâmico Tá? A direção bem precisa Tem o Easy Park Que eu acho bem interessante Você pode estacionar o carro Somente... O carro estaciona sozinho basicamente, né? Quando ele tá ativado Você consegue Ele consegue achar a vaga Você só vai botar o carro em R E em D Então é bem top Tem um alerta de colisão Por exemplo Eu cheguei muito perto do carro da frente, ó Ele vai acender uma luzinha aqui, ó Vermelha No para-brisa Não sei se você vai reconhecer agora Eu já tô perto já Mas se eu me distanciar e acelerar Ele vai... Ele vai apitar Vou ver se consigo fazer aqui o teste Pra mostrar pra vocês Ó, vou me distanciar do carro da frente Reparem E agora eu vou pisar, ó Ó, ali encheu, ó Ó Reparou? Muito legal, né? E ele faz esse bip E avisando o painel também E esse carro tem outras curiosidades, tá? Ele tem uns comandos aqui Escondidos aqui no computador de bordo Que muita gente não fala Eu acho muito interessante Deixa eu entrar aqui na rua aqui Que aí você dá pra ver Todos os gráficos do carro Você consegue ver várias partes de configuração Isso aí é bem interessante, tá? Eu particularmente achei bem legal Você clicando aqui, ó No menu Você consegue, ó Menu de informações do veículo, olha lá Pressão dos pneus Vida útil do óleo Ajuste de regulagem da luz Do painel, né? Quando tá aceso o farol à noite Temperatura do radiador Distância do veículo da frente Isso é muito legal Deixa eu me aproximar de um carro aqui, ó Esse carro aqui, ó Esse que o ID Vamos ver se a gente alcança ele Ó, ele vai reconhecer Olha só Olha lá Ele avisou Viu? E ele me dá, ó A distância do carro da frente, ó Cinco metros E me dá o tempo De reação Por exemplo Eu tô 1,2 segundos do carro da frente Então, por exemplo Se esse carro parar De repente Eu tenho um segundo basicamente Pra frear o carro Então isso é bem legal, tá? São sistemas bem legais E eu vejo pouca gente falar É... Vamos lá Menu Eco Esse menu Eco também é legal Que é a parte de menu de economia lá Tem um índice de economia do carro Ele tá fazendo 7 por litro Ele no álcool Também, né? Tem o tamanho do carro Mas ele é beberrãozinho Gráfico de economia Na gasolina Esse carro com certeza faz uns 11 Na cidade 12, tá? Ainda mais se andar de boa Aqui eu tô também Com o pé pesado Isso aqui também é legal O gráfico, ó Consumo por litro E aqui tem menos De informação do combustível E aí volta Pro computador de bordo tradicional, tá? Velocidade média Consumo instantâneo Autonomia E outras coisas aí Bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo Do Chevrolet Tracker Como eu falei Esse carro tem Easy Park Eu cliquei aqui Ele já vai Pra reconhecer a vaga Ter aqui o bip do sensor de estacionamento Controle de tração e estabilidade Start-Stop Se eu clicar aqui O carro não vai ficar ligando Nem desligando sozinho A digital Carregamento por indução Tá? Tomara 12V USB Isso aqui é a placa do canal Eu botei a placa do canal na frente Pra tirar umas fotos Porta-luvas MyLink Câmera de ré Câmera de ré Com ângulo de esterção Tá? E é isso aí Já deixa o like Se inscreve no canal Rômulo 50 mil inscritos Bancos em couro Com dois tons Tá? Sensor de estacionamento dianteiro O volante revestido em couro Com a base achatada Então assim É um carrinho bem completo Eu particularmente gosto muito do track É um SUV Que na minha opinião Ele é muito Muito bem acertado, né? Então vale a pena Realmente A escolha, né? Quem tá procurando aí Um SUV E aqui Nós temos no painel E na porta Então um acabamento Que só vem na track Principalmente a Premier Esse aqui, ó Ele é um soft touch Mas é diferente, tá? Ele parece um plástico E aqui tem umas costuras No painel também Regulagem de altura E profundidade Da coluna Então assim É um carrinho bem top, tá? Chegou a track Faróis full LED Eu vou mostrar o carro Por fora pra vocês Mais em detalhes Mas é isso aí Já deixa um like Se inscreve no canal Rômulo 50 mil inscritos Instagram do canal também Na descrição do vídeo Toda vez que eu faço um vídeo Eu solto lá Uma foto Um post no Instagram Tá bom? É isso aí, galera Tamo junto Vambora Bom, galera Já encerrei o vídeo aqui Com a Chevrolet Tracker Já devolvemos aqui o carro Tá bom? Pra mostrar aí por fora Como eu falei pra vocês Esse carro tem Farol full LED Tá? Ele tem assinatura aqui Da Dynamic LED Ele tem luz De direcionamento De curva Aqui é a parte Da seta Do carro Muito bonito Carro muito presença Roda 017 Com acabamento Exclusivo Na versão Premiere Seta no retrovisor O interior É bicolor Como eu já falei pra vocês Ele é azul E escurecido Ao redor Tá? Teto solar panorâmico Exclusivo Na versão 1.2 Que essa daqui Essa daqui é top de linha Ela não é só Premiere Como ela é 1.2 Tá? Porque também tem Premiere 1.0 Tá? Lanternas traseiras Full LED MyLink Câmera de ré Alerta de colisão Estaciona sozinha Tem vez de parque Tá bom? E também Agradecer o pessoal Da Unidas, galera O pessoal da Unidas Daqui do Campinho Da Da Dentro de Magalhães A loja aqui O pessoal da Gisele A equipe deles São muito receptivos E eles participaram De uma ação Que eu tô ajudando A impulsionar aí Né? A amiga minha participou De uma ação Vai tá aparecendo aí Ela arrecada alimento Arrecada Doação Dinheiro Pra poder comprar as marmitas Roupas também Doação de roupas Porque elas Ela participa de um grupo Que vai em locais Tá? Aqui da Zona Norte Em bairros como Madureira Cascadura Onde tem pessoas Em situação de rua E entrega Esses mantimentos Essas comidas Produtos de higiene Então é muito bacana Essa ação E o pessoal aqui Da Unidas Participou também Tá bom? Se um pouquinho Em pouquinho É muito válido Ainda mais Essa situação de crise Né? Muita gente desempregada Morando na rua É muito válido Tá bom? Então é isso aí galera Deixa o like Se inscreve no canal Agradecer o pessoal Da Unidas demais Tá aqui ó A parte da doação Agradecer o amigo Aqui o Alan Quem precisar Tudo tranquilo No vídeo Que com certeza Vocês vão ficar na boa Valeu? Obrigado a todos Um abraço galera Valeu Antônio Obrigadão Caralho Valeu Valeu Obrigado